Música Fantástico, é uma emoção inexplicável, é uma coisa sensacional, ser campeão do mundo, eu sou o campeão do mundo, é fantástico Não se compara com nada na vida? Nada, não tem comparação com nada na vida, não existe Música Momento fantástico, isso é bom para o futebol brasileiro, cria-se uma expectativa muito grande em relação ao que a nossa seleção pode fazer O Brasil começou as eliminatórias muito ruim, começou as eliminatórias em uma expectativa negativa em relação à Copa do Mundo Com o decorrer das eliminatórias o Brasil mudou o treinador, mudou o padrão de jogo e hoje é uma das seleções mais temidas no futebol mundial Então o Brasil veio de uma transformação muito boa, a gente espera que eles possam continuar e dar sequência dentro da Copa do Mundo, a gente espera que o Brasil vai fazer uma grande Copa do Mundo Música O esquema tático, ele encaixou as peças no lugar certo, ele tinha as peças e conseguiu lapidar essas peças de uma maneira bacana Conseguiu encaixar cada jogador na sua posição, deu responsabilidade para esses jogadores e fez com que esses jogadores jogassem futebol, fizessem aquilo que ele queria Acho que o esquema tático foi a diferença para fazer com que o Tite conseguisse dar sequência a grandes resultados Música Serviu para que ele pudesse, sem sobra de dúvida nenhuma, crescer um pouco mais em termos de responsabilidade coletiva Música São dois grandes jogadores, tanto o Cristiano como o Messi, como o próprio Neymar Mas como você está falando do Cristiano e do Messi, eu acho que o Messi vai se despontar nesse Mundial Eu acho que ele está precisando e eu tenho certeza que ele vai ser um dos destaques do Mundial Música Música